Música Saudações e bem-vindo ao programa das Artes e Cultura Aqui na TV Focus, onde todas as semanas nós trazemos muita novidade cultural O músico e compositor Isao Menezes continua a celebrar os 40 anos de carreira Depois da cidade da Beira, Isao Menezes regressa a Maputo E apresentou-se recentemente em concerto na Fundação Fernando Leite Couto Tem uma novidade, Isao Menezes ainda Nas celebrações dos 40 anos, prometeu trazer mais um álbum de originais ainda este ano Música Depois da cidade da Beira, o cantor e compositor Isao Menezes Regressa com mais um concerto musical, uma vez mais em Maputo E desta vez o evento aconteceu na Fundação Fernando Leite Couto O concerto está inserido nas atividades das celebrações dos seus 40 anos de carreira Em entrevista cedida ao programa Culturando da Focus Televisão O músico disse que pretende lançar mais um álbum de originais ainda este ano Vamos ter um pouco de tudo dos álbuns que eu tenho Só que em vez de ser com uma banda, vai ser portanto em acústico É muita música em Malua, Pissacoma, Patiça Panamfite, A Esperança Para aí fora Não, vamos fazendo várias coisas à medida do possível ao longo do ano O convidado sou eu mesmo porque a Fundação quis me convidar Então sou eu mesmo que estou aqui É para podermos curtir a música e também conversarmos um pouco Este específico tem essa particularidade de ser acústico A minha banda é grande Então saí eu, levei as duas curistas Eu vou tocar guitarra Portanto, será mais ou menos o show entre a guitarra e as vozes Já, já várias vezes Ainda a semana passada estive em outro sítio Também fiz da mesma maneira Agradecer àquelas pessoas que vieram E de modo particular àquelas que apreciam a minha música E o estilo que eu abraço como o estilo da minha identidade E dizer que estamos a fazer tudo Para que até ao fim do ano Continuemos a oferecer algumas atuações nossas E também prometo que no fim do ano Lançarei algum álbum Seja ele em DVD Se tudo correr bem ou não Ou então só áudio E porque Isao Menezes é um artista de mão cheia Mesmo sem a companhia da sua banda Partiu para ação e levou os fãs ao delírio Com suas lindas composições Música Música Sinezema Taguma nika na emana wakubalika Ninga chitasema Taguma nika na emana wakubalika Ninga chitasema Ine kuseka ndachimwana Ine kulira ndachimwana Depi dandone mo fampanjira mwetou mwetou Ninga dubwa Depi dandone mo fampanjira mwetou mwetou Ninga nga kukwa Sinezbo, Sinezbo, Sinez Sinezbo mamma kyan de kulira Sinezbo, Sinezbo, Sinez Sinezbo, 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 Sinez Sinezbo, 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 Sinez Sine mamama que ande njipila Utanga pachi na pinai e manungo mwache Sandi mbisa chi rujri Na uede sapwachi kuna chite yin zika na ole Sandi mbisa chi mwamba Kabe mundu anamu anabakonga longa Kuti mwana ule ndingoji Mwalu kisapwachi kuna chite yin zika na wanga Naona mano ule akamba Sine mamama que ande njipila 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 No teu ventre sou riqueza No meu prato sou pobreza Como contra as ondas forem Zambé, 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 zambé Zambé, 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 zambé Zambé, 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 zambé Não seja a sexta treze, uma estrada ou treze Na tua longa caminhada És autêntica caldeirada Duro, diamante e cobre Na minha longa pobre estrada Eu sou achada com a esperança De um dia plantar a bonança Zambé, 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 zambé Não seja a sexta treze, uma estrada ou treze Zambé, 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 zambé Zambé, 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 zambé Zambé, 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 zambé Zambé, zambé, zambé Zambé, 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 zambé Não há mulheres aí? Não há mulheres aí? Que ouvir? Dando continuidade ao Programa das Artes e Cultura O Centro Cultural Português Instituto Camos Foi palco do lançamento da obra literária Pertencente ao Álvaro Vasconcelhos Intitulado Memórias em Tempos de Amnésia Numa cerimónia que contou com várias individualidades das artes O autor com esta obra Disse que pretende nos levar a viajar para o seu passado Por forma a resgatar suas memórias vividas durante os doze anos na Cidade da Beira Depois do lançamento na Cidade da Beira O escritor Álvaro Vasconcelhos Procedeu ao lançamento da sua obra literária em Maputo Cujo a cerimónia aconteceu na passada terça-feira no Instituto Camões O evento contou com a presença de vários convidados Segundo Vasconcelhos, trata-se de um livro de memórias Onde o autor volta ao passado para resgatar suas memórias E contar as histórias vividas por ele na Cidade da Beira No período entre 1953 e 1964 E na Cidade da Beira entre 1953 e 1964 E depois vivi uma parte de 65 e de 66 aqui em Maputo, em São Lourenço Marcos E como as pessoas que viviam nessas cidades Assisti àquilo que era o colonialismo e o racismo E tanto mais que depois fui para a África do Sul E vivi no período do Apartheid na África do Sul Que era o racismo extremo E eu quis contar o que é que foi a minha vida na Beira O que é que era a vida na Beira Não a minha vida pessoal Mas a vida da cidade Como é que era a cidade da Beira daqueles anos Entre a cidade branca e a cidade negra Aquilo que nós aprendíamos no liceu Havia um contraste evidente Porque eu tive a sorte de ter professores no liceu Que me ensinavam os valores do humanismo Da grande literatura europeia e africana e mundial E contrastava isso com aquilo que eu chamo de colonialismo íntimo Que era o colonialismo dentro da casa Em que nós aí é que vivíamos uma relação claramente colonial E nessa altura havia trabalho forçado Não havia liberdade E havia uma forma de escravatura É uma obra de memória Memórias, sabe? Memórias de uma pessoa como eu Que chegou aos 79 anos de idade E se interroga sobre o futuro E acha que para perceber-se o futuro E se construir um futuro melhor É preciso conhecer o passado Sem memória não construímos futuro nenhum Pronto, eu dediquei A grande parte dos anos do Covid Os dois anos da pandemia a escrever o livro E o meu objetivo na altura era até vir a Moçambique A Beira Para fazer o último capítulo do livro Mas como víamos no período do Covid Não pude vir Então fiz uma visita virtual à Beira Através de um youtuber da Beira Que que estamos a lançar aqui É impossível A nossa memória é seletiva Nós esquecemos coisas Que possivelmente queremos esquecer Lembramos de outras Porque foram muito importantes E muito significativas na nossa vida E sobretudo quando se escreve um livro Faço uma escolha das memórias E eu fiz uma seleção Daquilo que queria escrever Daquilo que não queria escrever O renomado escritor Miakoto Esteve presente No lançamento Disse que Álvaro Vasconcelhos Testemunhou o que era Uma sociedade colonial Uma sociedade racista E com sua violência social Álvaro viveu na cidade da Beira Desde 1953 E depois por uma década E ele portanto testemunhou Aquilo que era Uma sociedade que era colonial E por isso Evidentemente era Uma sociedade racista Era uma sociedade Com a sua violência social E eu acho que a importância Desse testemunho hoje É lembrarmos a nós todos Moçambicanos e portugueses Que esse passado existiu Com essa verdade E que é importante Não esquecer Como há essa nossa canção Não vamos esquecer O tempo que passou Eu acho que é importante Dos dois lados Encarar essa realidade Com uma coisa Que não traz culpas Não é isso que a gente precisa Mas que traz Um passado Que não pode ser Lavado Não pode ser Não pode ser Escamoteado Não conheço agora Tivemos juntos na Beira Por acaso na Beira Onde eu nasci também Onde eu vivi Até os meus 17 anos E fomos juntos A Gonagoza também Foi um grande prazer Conviver com ele Mas não o conhecia antes Dani Uambir Representante da Editorial Funza E nativo da Cidade da Beira Foi quem convidou O escritor A fazer o lançamento Da obra em Moçambique A quando da sua viagem A Portugal Para um programa de estágio Foi um produto Do acaso No ano passado Eu estive em Portugal Para um programa Um programa Um programa de estágio E nessa altura Também participei No programa No Corrente da Escrita E foi nessa altura Nessa viagem Que conheci o Álvaro Vasconcelo Porque Esse período Ele estava a fechar o livro Estava a concluir o livro E ele sabia Que eu estava lá E que eu era da Beira E precisava de Colher Confirmar um conjunto De informações Para o livro Então E nessa altura Fomos tendo Contato permanente Eu com ele E depois O livro saiu em Portugal E Também achamos Que fazia sentido Que o livro Que era sobre a Beira Fosse apresentado Na cidade da Beira Então foi ali Que o convidamos Para participar Na feira do livro da Beira Neste ano E também fizemos Calhar A vinda dele Com a publicação Desse livro E saiu agora Digamos Na cidade da Beira O livro Então foi mais ou menos Essa história que tivemos Que é um livro Que tem tido uma história Muito interessante em Portugal Uma repercussão boa E nós fizemos o esforço De ter cá em Moçambique Porque A temática Que se trabalha Sobretudo Com o surgimento De movimentos populistas Como a extrema-direita Os movimentos dos Estados Unidos Tivemos há pouco tempo Um regime No Brasil E na Europa Vários regimes da extrema-direita Também tem aparecido E tem estado Mais ou menos A achar Que não houve horrores Que não houve Violência No período colonial E esse livro Vem mais ou menos Contra Esta corrente Contra esta perspectiva Que tem estado a ganhar Forma nos últimos tempos A mostrar Que houve violência Que houve sofrimento Houve tortura E que os direitos Entre os negros E brancos Nem sempre Foram iguais Ou seja Os negros No passado No caso da cidade da Beira Não tinham direitos iguais Já dos brancos Sim Sim Neste caso editamos o livro O mais importante Como editor É que o livro Chega a leitores Possa ser lido Para que essa mensagem Essa informação Possa gerar debate Possa gerar reflexões Tanto mais que o livro Tem um título Memória em Tempo de Amnésia Que é justamente Para despertar Essa necessidade Das pessoas se recordarem Do passado Compreender melhor o presente E eventualmente Perspectivar um futuro melhor Sim O livro está quase disponível Em todas as livrarias Da cidade de Maputo Com as quais trabalhamos Está disponível Na livraria escolar editora Na académica Na cidade da Beira Podem encontrar o livro Na livraria FUNSA Ou contactando Através das redes sociais E dos contatos Que nós temos disponíveis Álvaro Manuel Ribeiro Garcia De Vasconcelhos Nasceu no Porto Em 1944 É o fundador Do Instituto De Estudos Estratégicos Internacionais De Lisboa Desde a função Em 1981 Foi diretor Do Conselho Gestor E diretor-geral Também atuou Como Conselheiro Especial De Defesa E Relações Internas Para o Governo Português E tem numerosas Publicações Sobre política Internacional E europeia Dando continuidade Ao Programa das Artes Moçambique Passa a contar Com mais um centro cultural Por sinal O maior da história Trata-se Do Centro Cultural Moçambique-China O Presidente da República Felipe Jacinto Nunes Foi quem procedeu A inauguração Da infraestrutura O edifício Resulta Da cooperação bilateral Entre Moçambique E China O Presidente da República Felipe Nunes Inaugurou esta quinta-feira O Centro Cultural Moçambique-China Localizado junto Ao campus principal Da Universidade Eduardo Mandlani O edifício É fruto Da cooperação bilateral Entre Moçambique E China Onde os dois países Assinaram em 2015 Um acordo De financiamento Para a construção De 50 milhões De dólares Provenientes Da China Trata-se Do segundo maior De África Com 20 mil metros Quadrados Três salas Para teatro Espetáculos Musicals E eventos Corporativos Com uma capacidade Para 500 Pessoas Outras para 412 Destacando-se A maior Para 1.500 Pessoas Na sua intervenção Filipe Nunes disse Que o Centro Cultural Moçambique-China Deve ser um local Inclusivo Que fortalece A unidade nacional Na diversidade No Centro Cultural No Centro Cultural Moçambique-China Esperamos Que seja um local Inclusive Que lute a consciência Patriota E fortaleça A unidade nacional Na diversidade É centro de todos O chefe de Estado Apela a equipa Que vai trabalhar Neste centro A conservar A infraestrutura Com olhos postos No desenvolvimento Institucional A equipa Que vai trabalhar Neste centro Deve se capacitar Para que tenha Uma percepção Mais completa Sobre a infraestrutura Com olhos postos No desenvolvimento Institucional Para já A conselho Para os que Fizeram parte Da construção Para permanecer Algum tempo Aqui Para instruir Como que funciona O centro Para não ir experimentar E inventar Não há nada Para inventar Já o embaixador Da China Em Moçambique Wang Henzhu Afirmou que este Investimento Vai fortalecer Os intercâmbios Culturais Entre os dois Países Acreditamos Que o aprofundamento Contínuo Dos intercâmbios Interpessoais E culturais Entre a China E Moçambique Se tornará Seguramente Um importante Imposto Para o desenvolvimento Contínuo Das relações Sino-moçambicanas E a construção Conjunta De uma comunidade Futuro Compatriado Entre os dois países Na representação Da classe Artística O músico Moreira Xinguisa Referiu Que o centro Que o centro É algo Coelho 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 E que China Recebe a partir Desta sexta-feira Diversas manifestações Artísticas Alusivas Alusivas As celebrações Do 90º Aniversário Do nascimento Do antigo presidente Moçambicano Samora Machel Que morreu Em 19 de outubro De 1986 Com destaque Para exposições De arte E artesanato Gastronomia E o ciclo De cinema Samora Machel Além de Espetáculos Diversos E debates Convido-lhe agora A fazer uma viagem Para o FEIMA Feira de artesanato Flores E gastronomia De Maputo A associação Dos feirantes Pertencente Aquele lugar Tem uma missão Cultural Acompanhe esta novidade Com o representante Desta associação Manuel Manjate No âmbito Das atividades Agendadas Para o presente semestre A associação Dos feirantes Do FEIMA Feira de artesanato Flores E gastronomia De Maputo Promove aulas De pintura Nas escolas Públicas E privadas Cujo as atividades Numa fase Inicial Irão abranger Alunos do ciclo Primário E secundário Segundo Manuel Manjate Representante Da associação O objetivo principal É de estimular E incentivar A criatividade Artística Nos alunos A associação Dos feirantes Do FEIMA FEIMA Que é uma feira de gastronomia De arte e cultura Pretende para este mês 21 de outubro Levar a cabo Uma iniciativa Que visa introduzir As atividades artísticas E culturais Nas escolas Estamos cientes Que aqui em Moçambique Há muita necessidade Nas escolas A ver cada vez mais O desenvolvimento das artes Concretamente de pintura Sabemos que há um programa Do governo Da educação De ofícios Muitas escolas públicas E privadas Têm tido atividades De ofícios Mas notamos que O lado de pintura Falo concretamente Da tela E de batiz É um lado que ainda precisa Cada vez mais Ser desenvolvido Então aqui no FEIMA Temos muitos artistas Artistas esses também A maioria de parte deles Que vivem no bairro do aeroporto Sabemos que o bairro do aeroporto É um bairro das artes Alguns deles A maioria Conheceram O maior pintor moçambicano Então desenvolveram Muitas atividades artísticas Culturais Então neste momento Queremos levar a cabo Essas iniciativas Introduzir nas escolas Públicas e privadas Aulas de pintura Então E nós fizemos Um inquérito inicial Em que queremos saber Mais ou menos Qual seria o feedback Desta iniciativa Aproximamos algumas escolas Públicas e privadas E sabemos Do interesse das escolas E há muito interesse Na parte dos diretores Na parte dos alunos Na parte dos encarregados Na parte dos encarregados De educação Eles também anseiam Para que as escolas Tenham essas aulas De pintura Concretamente de telas E do batique O governo É parceiro No sentido de que nos ajuda Em algumas estratégias E também em orientação De como nós podemos desenvolver Essas iniciativas E atividades E também Uma parte dos membros Da nossa exceção Tiveram várias formações Através do Ministério da Cultura E Turismo E agora estão habilitadas Para desenvolver Essas atividades Os alunos Queremos que eles Tenham cada vez mais De saber interpretar as obras É verdade que nós não queremos Formar os artistas Queremos capacitar Os alunos De modo que tenham Uma capacidade De imaginação Criativa Que também De outra maneira Vai aumentar No próprio desenvolvimento Institucional das crianças Nesta primeira fase Nós vamos começar Aqui na cidade de Maputo São as escolas Aqui na cidade de Maputo E em outras fases Vamos cada vez mais Identificar as aulas Neste momento Vai ser escolas primárias E secundárias Moçambique Celebrou No dia 4 Do mês 40 O dia da paz E reconciliação Questionado sobre Como é que a arte Pode contribuir Para uma cultura de paz Em Moçambique Mas já te respondeu A arte É um meio de comunicação Com Ou sem palavras A arte É uma maneira De expressar Nos sentimentos As nossas convicções A nossa imaginação Então acredito Que através da arte As pessoas podem Se reconciliar Podemos falar Da pintura Podemos falar Da dança Podemos falar Da música Podemos chegar Uma boa mensagem De paz A muita gente Então a arte Tem sido um fator Muito preocupante Para a paz Em Moçambique A Associação Dos Feirantes Do FEIMA É uma organização Do direito privado Moçambicano E com caráter Sociocultural Sem fins lucrativos Dotada De personalidade jurídica Própria Tem como objetivo Fundamental A dinamização E o fomento Da indústria criativa A nível nacional Culturando Edição De verão E porque o verão Chegou Acompanhe agora A Agenda Cultural Agenda Cultural Centro Cultural 16 Neto Vai fazer A exibição Do filme Cubos de Cimento Divanha Genquim Um filme Sobre o processo De trabalho De Iane Marussiche A estreia Está agendada Para o dia 11 do mês Curente A partir das 18 horas Fundação Fernando Leite Couto Será palco Da inauguração Da exposição Individual De Teresita Rafrai Intitulada Hemisférios A inauguração Terá lugar No dia 10 do mês Curente Pelas 18 horas Ainda na Fundação Fernando Leite Couto Stuart Suguma Apresenta-se Em concerto Acompanhado Pela Banda Encovo No dia 27 do mês Curente Pelas 18 horas Na abertura Desta edição Culturando Edição De Verão Na abertura Destacamos O concerto Musical De Isao Menezes Que continua A celebrar Os 40 anos De carreira Tal como sempre Recomenda-se Assista Um bom filme Visite Uma obra De arte Em exposição Leia Um bom livro Vá ver Uma boa peça De teatro E nós Cá deste lado Continuamos Ligados E focados As artes Obrigado pelo carinho Da sua audiência Até a próxima edição Do nosso Culturando Tchau 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 Tchau